É inacreditável, mas se pode acreditar Sua dificuldade é pra te melhorar O vento vai passar, a chuva vai molhar Durante a tempestade é só ter fé glorificar Porque a provação é uma porta estreita Aí que Ele te levanta pela tua mão direita Prega aí o evangelho a todo irmão teu Se a tua fé move montanha, imagina a mão de Deus Só imagina Ele Dobra o teu joelho, entrega nas mãos Dele Todos os problemas que fazem a lágrima descer Ele transforma em alegria com prazer Porque Ele é o Deus do impossível, do inacreditável Um Deus que traz a cura, um Deus, Deus do inexplicável Reveste de armadura, faz milagre acontecer Um Deus que já te conhecia antes de você nascer O Criador do mundo que liberta o réu Um Deus que chama pelo nome cada estrela do céu Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas Ele ama mais você Então descansa nele Dobra o teu joelho, entrega nas mãos Dele Todos os problemas que fazem a lágrima descer Ele transforma em alegria com prazer Porque Ele é o Deus do impossível, do inacreditável Um Deus que traz a cura, um Deus do inexplicável Reveste de armadura, faz milagre acontecer Um Deus que já te conhecia antes de você nascer O Criador do mundo que liberta o réu Um Deus que chama pelo nome cada estrela do céu Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas Ele ama mais você Ele que fez o sol, Ele que fez o sol, Ele que fez o sol, a luz do amanhecer De todas essas maravilhas Ele ama mais você Ele ama mais você Ele ama mais você Ele ama mais você Glória a Deus Glória a Deus Tchau.